Foi 4 vezes buscar uma e ele perdeu tudo. Tu tá com o carro, a polícia vem, manda tu parar e tu vai ver todo o teu boludo. Tá no jogo já, Lava? Mas, ouvido, tem aqueles negócios, né? Que nem se tu vai pegar um telefone. Já pega o telefone, tira da caixinha e já bora o teu bolso. O telefone é teu. É, já era. Mas, senão, os caras não embaçam muito não. Embaçaram um telefone em uma placa, mãe. Não embaçam, não embaçam. Sabe por que eles embaçam? Porque tu acha que esse negócio que eles aprendem, que aí vai pra onde? É, vai pra... vai saber, né? Ah, o cara vai aprender um iPhone teu. Tu acha que ele vai declarar esse iPhone lá? Não vai. O iPhone fica por aí. Aí os caras fazem de tudo pra aprender, né? Cadê? Abriu o jogo aí? Abri, ó, abri. Eu não sei como é que faz pra convidado. Custom Mode. Não, tem alguma coisa aí que eu não tô te achando aqui, não. Puta, eu não tenho a cena Steam, né? Tem essa, Bor? Não. Eu não tenho, mano, lá, lá. Caralho. Calma aí, bicho. Como é que tá teu nome lá? Meu tá, Leo, tudo maiúsculo, espaço, R ponto. R ponto. Tudo maiúsculo. Tá, espaço. R ponto. R ponto. Aqui, ó. Acho que é isso aí. Vou ver aqui, não. Eu mandei aí no... No Curse. O link. O link. O link. Vamos lá. Foi? Foi. Ah, mandei no... Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tem a moto, né? Vou olhar aqui em cima então, ver se nós achamos 4x. Tem nada, bora. Tem a 2x. Tu tem? Tenho. Você tá usando? Não. Tá, então já pega aqui a próxima missão aqui. Já dropei aqui, ó. Tá querendo missão? Tá aí. Vai usar? Ah, não, se vai, se tem, cara. Dá só um pouco aí, tá bom. Não, tá bom, pode pegar, mano. Aí, vambora, vambora. Vai. Vai. Vambora. 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 Amém. Não, vamos esperar aqui mesmo. Corta aí pra um canto aí. Tem quantos tiros? Quantos? Não escutei, mano. 50 tiros. Só? Olha os caras aí. 50 tiros só? 50 tiros só? 50 tiros sós. 50 tiros só? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tem que arrumar o fone aí, agora tá melhor. Tô. Vamos embora? Tenho que ir, um minuto. Tchau. 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 Porra. Tchau. O que é isso? 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 Não deu nem pra brincar isso daí. Vamos acordar... O que é isso? 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 Esse é zero. Esse é zero. Vamos lá. 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 E a live tá como? Ninguém. Tá de live? Tô gravando aí. Boa, tô indo. Tô volando a casinha. Pô, mano, deixa o carro... Vou pegar o carro aqui. Deixa mais perto da casa. Pô, mas tem outro carro ali também, ó. Vai vultiando aí. Vai vultiando aí. 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 Tinha outro carro lá na pista do mesmo jeito. Vultiando aí. Tá bom. Vultiando aí. Tinha outro carro lá na pista do mesmo jeito. Vultiando aí. Vângulos. Vângulos. Tchau, tchau. Tchau. Será que tem gente aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vou correr lá nas casas amarelas, pode correr sozinho, você morre de aérea. Mano, você tem que ir lá do lado, né? Não tem nada, mano. Nada, 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 vambora. Vou ligar o carro e já. Sem mira, sem nada, hein? Eu também não tenho nada. Tem umas casas aí, retas ali, ó. A maioria é quem veio da escola, mano. Bora lá? Dá tempo? Não, não dá não. Não, não dá não. Vai lá, cara. Vai tomar gás, mano. Vai tomar gás, mano. Vai tomar gás. Vai tomar gás, mano. Vai lá, cara Vai tomar gás, mano Não está sem nada, olha lá Esse gás já é forte, mano Não está sem nada Tem? Não tem nada aqui Aí embaixo já tem gente Na moral Vamos embora Mas ganha mais Vamos lá, vamos lá 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 Mas cadê você, mano Estou aqui na outra casa Mas o que você vai fazer aí dentro Porra, estou falando que você vem aqui Tem 8x aqui Tem Tem Você está atirando? Não, não Estou atirando aqui O cara está indo aí Tem dois Calma Vamos lá 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 Agachado Agachado, porra Tem cara lá De... 120 Caralho 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 Estamos fora da safe De novo Pegou o kit? Peguei Quanto tempo tem o gás ali? Opa Lá perto do mato tem... Ah, 30 segundos 30, não vai dar não É É, agora Tem que correr Mano, esse aqui perto da safe, cara Calma Você tem que correr, vai, cara Você está longe, porra Cai não Tomar gás, mano Esse gás é muito forte 10 segundos Devia ter de lutear o outro Vacilei Pegou 8x Peguei, mas 8x é ruim pra caralho Onde? Tá com uma granada aqui, mano Vai indo, vai que passeio O cara atirou em mim, mano Tá aqui, ó No meu corpo Passou e atirou em mim Cara, eu não vi esse cara Passou Ele tá na minha frente Tá aí na reta Na minha reta Na minha reta Vai Ele tá aí Ele tá aí nessa árvore aí, ó Aí, cara Aí, daí, ó É que você parou, né? É que você parou, né? É que você parou, né? Vamos lá jogar com o Tiv Jogar com o Tiv Jogar com o Tiv Ele falou alguma coisa? Chamou aqui Tá cheio lá ou como é que é? Sei não Deixa eu fechar aqui Pra ver Você tem o Discord? Não tem? Não Não tem o Discord? Discord é não Você não tem aquele outro aplicativo De falar não? Discord? Que chama? Não tem Então baixa aí Aproveita que o meu travou aqui Baixa aí que eu vou fechar a live aqui É que eu vou fechar a live aqui Minha rebatir Aventura Que legal Aventura Que legal Que legal Que legal Touru Uh